Olá, Minuto AMM no ar. O AMM Nas Micros fechou a participação no Sul de Minas essa semana em Varginha. A AMM, com essa aproximação, está trazendo os custos de capacitação para o interior. Fica aqui o nosso agradecimento e que a AMM seja muito bem-vinda ao nosso município. E o presidente da AMM, prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius, participou nesta quinta-feira do Seminário Gestores da Agropecuária, evento realizado na cidade administrativa. O secretário de Agricultura valorizou o apoio da AMM nas ações do setor. Temos fortes parcerias na questão do serviço pessoal municipal. Tem agregado muito, tem trazido realmente para dentro, para próximo da gente. Trazer esse primeiro seminário, unir todos os atores em torno desses temas, é importante demais para Minas Gerais. Até o próximo Minuto AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Legenda Adriana Zanotto